Sabe quem tá? WM Na paradinha é body body WM29 Pra as menina que desce e remexe Pra as menina que o corpo sacode Vem no clima e movete que o corpo te envolve Na paradinha é body body Na paradinha é body body WM duty body 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 Bolic body 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 Pón a identifier gerir minha alma Bolic body 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 Ela決ou a música com água Guilherme gallですね Sabe quem tô pra lhe catedral Ser bisonnez Porque tua mente ama Fica é que o cara Fica é uma caricatura Fica é uma caricatura E aí